Um acidente de trânsito foi registrado na manhã de hoje entre as avenidas João Fiuza e Vladimir Meireles, na zona sul de Ribeirão. Um dos veículos não conseguiu frear e bateu na traseira do outro. Segundo o corpo de bombeiros, ninguém ficou ferido. O trânsito ficou lento no local, mas foi liberado após a retirada dos carros.